Dani Borges, como é que começou esse negócio aqui de ir para hospitais, atender a equipe médica, a galera que trabalha no hospital? Eu quero saber como começou, de onde surgiu, como foi, compartilha conosco. Então, professor, eu estou atendendo, eu tenho muitos clientes que eles fazem tratamento tanto com psicólogo quanto com psiquiatra. E aí, um ponto importante antes de... Eu acho que o senhor nem pensou nisso na hora de criar essa terapia, que nós estamos inseridos, se o senhor for hoje, me falaram isso ao psicólogo, no PIX, que é as Práticas Integrativas Complementares. O que ela falou hoje foi as palavras dela, a melhor prática integrativa complementar que ela viu nos últimos tempos, de resultados imediatos, assim, de resultados visíveis das pessoas melhorarem, assim, de a dor que estava sentindo ir para a dor, a angústia passar, a pessoa se sentir mais leve, o peso das costas sair, assim, e a pessoa falar que há muito tempo não se sentia tão aliviada. E como começou? Por indicação, uma psicóloga está fazendo um trabalho brilhante dentro dos maiores centros aqui de Manaus, que é o 28 de agosto. E aí, ela está fazendo uma... Está fazendo um mês de atenção à saúde mental dos profissionais da saúde daquele lugar. Eles são pessoas que estão ali na linha de frente, que cuidam, mas na hora de se cuidar, eles não conseguem pedir esse socorro, essa ajuda. É difícil para eles, e eu ouvi muitos relatos deles, dizer que é difícil eles chegarem e pedirem ajuda para alguém. E ela teve essa sensibilidade de estar fazendo esse trabalho. E uma paciente dela, que está sendo tratada comigo também, foi quem me indicou e falou que ela estava fazendo algo... Ela melhorou, assim, consideravelmente. A moça está uma outra pessoa. Consegui resolver... Ela resolveu questões que estavam aí empacadas, digamos assim, há dois anos. Conseguiu ter conversas com pessoas que ela tinha que conversar, que ela não tinha coragem. A P2Z deu esse impulso para ela, essa coragem dela ir resolver, dela ter planejamento. Então, foi isso. E, mediante disso, ela quis conhecer. Ela falou, vamos ver. Ela estava procurando algo para levar para esses profissionais da saúde. Porque, como ela explicou, mesmo eles fazendo tratamento com psicólogo e com psiquiatra, muitas vezes não basta. Falta algo. Eu lhe confesso que eu estava meio apreensiva, porque uma coisa é eu atender uma pessoa. E outra coisa é atender várias pessoas. E aí, eu fiquei me perguntando como eu ia me adaptar a isso. Eu não ia poder usar a ferramenta ali, a nossa de diagnóstico, com tudo. Mas a P2Z é maravilhosa. Ela tem outras ferramentas que a gente consegue. E eu descobri isso. A autocura é algo fantástico. Aí, eu usei meus conhecimentos de outros cursos, né? De técnica de respiração, de meditação, associado ao P2Z. E deu muito certo. Tanto que era para ser só um dia. Aí, virou dois. E virou três. Que hoje eu retornei de lá. Eu fui lá novamente. Já com outro grupo. E desse grupo, tinha alguém que tem um familiar que tem uma escola. E aí, já entraram em contato comigo para eu fazer o trabalho com um grupo de professores também. O efeito da terapia P2Z, gente, é esse que a Dani está passando. Você atende uma pessoa, entrega uma transformação imediata a partir das ferramentas da terapia P2Z Sem Fronteiras. Essa pessoa indica essa pessoa. Outra pessoa. A Dani foi indicado para uma profissional, uma psicóloga. E eu sou formado em psicologia. E na maioria das vezes, os profissionais formados em psicologia têm uma mente diferente, querendo ou não. Aí, essa psicóloga, chamada também Daniele, olhou e falou, cara, eu quero conhecer essa outra Dani. Se conheceram, foi fazer um trabalho no hospital. Era para ser uma turma, já virou três turmas. Dali, outra pessoa que teve o benefício já indicou para uma escola. E lá vai a Dani fazer um trabalho em outra escola. E quando você realiza um trabalho como esse, que a Dani está fazendo, com profissionais da saúde em grupo, em escolas, e a terapia P2Z Sem Fronteiras da SCA, está possibilitando isso para ela? Você começa a se tornar uma autoridade. Uma autoridade nessa sociedade. E o seu nome começa a ser difundido, disseminado, muito rapidamente. Porque aí você não está falando num... Você falou aqui para 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, se 10 saíram ali e falaram para mais 10, são 100 pessoas. Você está entendendo? E aí você já foi indicada para a escola. Isso daí vai girando algo extremamente importante. Muito obrigado.